E aí pessoal, tá começando mais um Nexuscast, uma produção do Instituto Vale do Jaguaribe com a Uni Jaguaribe e hoje nós estamos recebendo aqui a Thay e a Angélica, tá começando mais um Fala Psi e o assunto de hoje é muito importante, é o Setembro Amarelo. Elas vão falar um pouquinho sobre o que é o Setembro Amarelo, a importância dele e vários canais de ajuda em valorizar sua vida, não é isso? Então sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Jeane, por mais esse convite. Obrigada. Boa tarde. O Setembro Amarelo faz parte dessas campanhas que eu sempre costumo dizer, que é o arco-íris de cores anual. Todo mês, atualmente, nós temos alguma temática e uma determinada cor. E o Setembro Amarelo foi escolhido no ano de 2015 porque percebe-se que o suicídio, pessoas que se matam, é uma epidemia global. Por dia nós temos em média 36 brasileiros que se matam e isso é uma taxa muito superior ao câncer, por exemplo, né? Então desde 2015 percebeu-se essa realidade e pelo suicídio ser um tabu, a sociedade decidiu que é importante que a gente fale sobre isso. Porque é algo que é um sofrimento da espécie humana que existe e que a gente não pode simplesmente fingir que isso não acontece. É verdade. E aí, assim, por ser considerado hoje um tabu, as pessoas evitam falar com medo de que aconteça, né? E é exatamente o contrário. A gente precisa realmente falar, né? Tornar, meio que naturalizar, pra que a gente possa, a partir daí, aprender a como lidar com as situações de tentativa de suicídio no sentido de prevenção. E é um assunto muito complexo porque envolve várias facetas da sociedade, né? Tem a questão do falar sobre o suicídio na perspectiva de que existem várias coisas que a sociedade imprime nas pessoas que passam por algum tipo de sofrimento psíquico e pregam mesmo coisas que atrapalham o processo dessas pessoas, né? A própria mídia, ela, de 2015 pra cá, né? Já que o Setembro Amarelo é algo bem recente. E essa discussão, principalmente nas grandes mídias, é até delicado de ser tratado, né? É um assunto que é muito delicado, de fato. Inclusive, hoje em dia, uma das medidas que eu observei que eles adotaram, que a mídia adotou, é, por exemplo, quando morre algum famoso em decorrência de suicídio, eles não divulgam a causa, né? Pra justamente não incitar outras pessoas a fazerem o mesmo, ou algo nessa perspectiva. O que vocês acham dessa medida? Realmente, existe o efeito contágio. Uma pessoa que ela tá planejando, pensando em se matar, a gente fala que é uma ideação suicida, ela tá vivendo momentos de crise, que é uma história, muitas vezes, que pode ser algo muito pontual, por exemplo, terminei um relacionamento amoroso, perdi o emprego, não sei como resolver, queria dormir pra sempre, eu queria que esse problema não existisse. Então, existe essa pontualidade do suicídio e também podem existir situações que é mais frequente, que é uma história de violências vividas. Então, a pessoa, ao longo da vida, vai sofrendo uma série de violências, ela não vai tendo a oportunidade de falar sobre, de receber ajuda, de receber apoio, e ela vai percebendo que ela tá invisibilizada, que aquela dor que ela sente é algo que ninguém percebe. E a pessoa passa a se questionar do porquê está aqui, que sentido faz permanecer vivo. Então, quando a mídia, por exemplo, ela fala de um determinado caso, de pessoas que se mataram e coloca muita luz sobre o assunto, essa pessoa que já vem fragilizada, ela pode criar coragem, né? E aí ela fala, ah, se fulano conseguiu, eu também posso. E é por isso que a gente tem muito cuidado quando aborda e não divulga meios de acesso, formas, porque tudo isso pode dar ideia, né? E a pessoa, ela vai testar, né? Então, assim, é uma prevenção por a gente não ter como ajudar nesse momento de crise. Então, geralmente, quando algum caso, por uma mídia marrom, né? Uma mídia que ela não segue muito um preceito ético, ela divulga, mostra fotos e fala, existem outras pessoas, né? Que estão fragilizadas, que tomam coragem e também cometem. E aí, assim, é uma linha tênue, né? Quando a gente fala sobre naturalizar, a gente vai naturalizar a prevenção, né? Por exemplo, tudo começa através do pensamento, né? A pessoa primeiro pensa, a pessoa primeiro vive algumas situações, uma sequência de situações, aí ela começa a pensar, né? Como você trouxe o exemplo, ah, eu queria dormir pra sempre e tudo mais. A partir do momento em que há uma naturalização na prevenção do suicídio, a pessoa pode começar a se questionar sobre aquele pensamento que ela teve. Aí, a partir daquele questionamento, ela pode trabalhar preventivamente, né? Ela percebeu que tá, né, com pensamentos determinados e ela precisa procurar ajuda, né? E não só a pessoa em si, mas geralmente a rede de apoio, né? A rede de apoio, às vezes, percebe antes da pessoa. E aí, a importância de saber como lidar nesse momento, né? Ver quais são os sinais de alerta e tomar as primeiras providências. É falando em sinais de alerta. Pra quem tá assistindo a gente, que conhece alguém que tem ansiedade, depressão, que são doenças que, normalmente, não é obrigatoriamente, uma pessoa que tem ansiedade ou depressão, obrigatoriamente, ela vai ter idealização de suicida. Mas há a possibilidade, né? Sempre tá ali a possibilidade em aberto. Fora esse dormir pra sempre, ou eu queria acabar com esse problema. Quais são os outros sinais de alerta pra rede de apoio dessas pessoas ficarem realmente espertas? Opa, tem alguma coisa aqui? Sim. Um, que geralmente é aquele sinal que a gente percebe muito facilmente, né? É mudança brusca de comportamento, de personalidade, de rotina. A pessoa, ela gostava muito, por exemplo, de ir pra um treino, né? De futebol, tava lá toda semana. Começa a não ir. Ela passa a não gostar mais de fazer as coisas que antes davam prazer. Ela pode negligenciar a própria aparência, higiene pessoal. Ela pode ter excessos ou diminuições de comportamento, por exemplo. Sente muito sono, ou sente pouco sono que não dorme. Pode consumir substância, além do que era considerado normal. Álcool, cigarro, outras drogas, né? Ela pode se colocar em situações de risco com mais frequência. Ela pode também apresentar comportamentos de automutilação. Essas frases e pensamentos, expressões muito negativas, por exemplo. Nada do que eu faço dá certo. Tudo que eu faço é ruim. Eu não presto pra nada. E como a Angélica falou, a rede de apoio, ela é essencial porque a pessoa que pensa em se matar, ele realmente acredita que ninguém se importa e que ele não pode se contar com ninguém. A gente sempre fala que quem se mata não quer morrer, quer deixar de sofrer. E se ninguém da minha rede de apoio enxerga meu sofrimento ou minimiza, por exemplo. Ah, cão que ladra não morre. Você sempre fala isso, mas não tem coragem. Então a pessoa vai tendo aquele sentimento de ambivalência. Ah, eu não presto nem pra isso. Quem quer fazer, vai lá e faz. Quem vai lá e faz. É falta de Deus no coração. Então a gente tem que entender que existem situações muito pontuais de uma crise, que a pessoa vai por um impulso e consegue se matar. E existem adoecimentos que são silenciosos e acontecem ao longo da vida. Quando a gente fala, por exemplo, de transtornos, como uma depressão grave. A pessoa não cai numa depressão de um dia pra noite. Eu nunca vou chegar pra um paciente cardíaco e falar que ele pode parar de tomar um remédio porque é falta de Deus. Não é uma doença. Assim como pra um diabético. Ah, você não precisa tomar insulina. É só acreditar que você vai melhorar. É o mesmo caso de alguém que tem uma depressão grave. Alguém que tem um transtorno de personalidade limítrofe, um borderline. Que tem uma esquizofrenia. Então eu não posso chegar pra essa pessoa e minimizar o sofrimento dela. Inclusive, atualmente, alguns artigos já vêm trazendo essa ideia de que o suicídio, ele tem uma história prévia aí, talvez, de transtornos mentais. Alguns transtornos mentais. onde a pessoa ou não foi diagnosticada, ou foi diagnosticada de forma errada, ou tá sendo tratada de uma forma, assim, antiética, inadequada, né? E aí acaba culminando, no final das contas, no comportamento suicida, né? Que foi até uma... Enquanto a Thay falava sobre os sinais de alerta, eles se confundem muito com os sinais, por exemplo, de uma depressão, né? E aí é que tá a importância de quem tá ao lado dessa pessoa, um pai, uma mãe, um namorado, um amigo, em ficar atento. Porque, de toda forma, seja depressão ou idealização suicida, precisa de um cuidado, precisa de uma atenção especial, mas se confundem muito. Eu mesma aqui, enquanto falava, gente, depressão, depressão. E na grande maioria das vezes, essa questão mesmo que a Angélica falou, assim, no meu ponto leigo, assim, né? Que realmente é uma pessoa que estava em sofrimento há muito tempo e foi negligenciado de alguma forma. Ou, às vezes, assim, eu tô falando aqui, gente, mas é totalmente de voz e da minha cabeça, tá? Minha fonte. Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que cometeram suicídio, que realmente não tinham acompanhamento nenhum, que foi uma coisa, assim, que, pelo menos pra quem estava um pouquinho mais distante, foi uma coisa que foi de repente, né? De repente. E eu conheço casos também de pessoas que tiveram gatilhos a vida inteira, que passaram por coisas, assim, que a maioria das pessoas realmente não iam saber ter uma resiliência de levar, de ressignificar tudo aquilo que aconteceu e que teve assistência psicológica, psiquiátrica e acabou, de toda forma, cometendo suicídio. Mesmo tendo a rede de apoio de amigo, de família, de psiquiatra, de psicólogo, cometer o suicídio. Então, como que tu vê isso, Angélica? Como que tu enxerga essas situações, assim? Assim, a gente precisa, primeiro, ter em mente de que cada pessoa é um universo, né? E aí, cada pessoa, ela vai reagir de uma forma. O que a gente não pode, por exemplo, deixar de fazer, por exemplo, é dar o acolhimento, né? A gente não tem o poder de decidir sobre o outro, mas a gente tem o poder de decidir sobre o nosso comportamento em relação ao outro. Então, assim, a partir do momento que a gente dá acolhimento, a gente escuta, a gente ouve sem julgamento, né? A gente tá proporcionando, tá podendo fazer algo que a gente pode fazer. E, às vezes, as pessoas não acreditam que pode acontecer, né? Ah, mas eu não sei o que fazer diante dessa situação. Eu não sei como ajudar essa pessoa. Mas, muitas vezes, só em escutar, só em estar disponível pra aquela pessoa, já é o bastante. Porque a gente precisa abrir espaço pras pessoas falarem sobre o que elas sentem, né? Por mais que essa fala seja repetitiva, uma hora, né? Depois de falar, aquilo vai meio que elaborando, né? Como a gente chama na psicologia. A pessoa vai elaborando e é como se fosse cicatrizando aquela dor, né? Então, assim, acolhimento, escuta, dá oportunidade da pessoa falar, independente de qual grau ela esteja, já é algo que ajuda bastante. E sempre é muito importante lembrar que não é só um contexto emocional, cognitivo, né? Tem também todo um contexto econômico, social, político, afetivo. Então, muitas vezes, a pessoa que ela não enxerga um propósito na própria vida, ela pode estar passando por problemas financeiros que, imediatamente, ela não consegue resolver. Então, quando a gente fala sobre o meio de valorização da vida, e principalmente com pessoas que possuem dificuldades sociais, econômicas, etc., o que é que a gente, enquanto psicólogos, pode trabalhar com essas pessoas? Desenvolvimento de habilidades, por exemplo, né? Habilidades para se manter vivo, habilidades para ser mais assertivo, habilidade para procurar ajuda, para pedir ajuda. Porque a gente entende que uma pessoa que ela cai num desamparo apreendido, ou seja, nada do que eu tento dá certo. Por que que eu estou aqui? Podemos ter casos de pessoas que nunca tiveram rede de apoio e aquelas que tiveram rede de apoio. Mas o principal, talvez, não tenha sido trabalhado. Essas habilidades para se manter vivo. As habilidades para segurar o momento de crise. Para manejar o impulso. Vítimas, né? Sobreviventes de tentativa de suicídio, eles costumam relatar isso. Olha, de verdade eu não queria. Mas eu não sabia o que fazer. E é uma decisão tomada por impulso. Por mais que eu passe a vida inteira planejando, é uma situação de crise engatilhada, o acesso ao meio, uma situação que você pensa que sozinho não resolve, e faz. Tanto que dentro das estatísticas, o que é que a gente sabe? Que as mulheres, elas tentam mais vezes. Então assim, as mulheres têm mais ideação suicida e tentativa de suicídio. Mas na realidade, quem consegue mais concretizar, são os homens. E muitas vezes, o que é que a gente percebe? Que a mulher, nós somos educadas e socializadas para falar de sentimentos, de emoção. Os homens, infelizmente, ainda não. Então, muitas vezes sofrem, não têm a habilidade para buscar ajuda, realmente vê uma situação que não consegue enxergar uma saída, e acaba recorrendo a isso. E você falou uma coisa de ser ensinado a como lidar com os sentimentos. Eu acho que a Angélia, que é do Naila, vai poder explicar melhor isso para a gente, porque o movimento que está tendo agora na educação municipal do município aqui do Aracati, são as vivências socioemocionais, não é isso? Tu consegue falar um pouquinho para a gente? Quando a gente, por exemplo, a Thay, ela deu um exemplo dos gatilhos, né? E aí, quando que a gente identifica que a gente está tendo um gatilho? E aí, quando a gente fala de prevenção, e quando a gente fala da naturalização, é exatamente isso. A pessoa saber que, por um impulso, ela pode agir de uma determinada forma, e um gatilho, por menor que seja considerado pela maioria das pessoas, esse gatilho pode motivar você a ter um comportamento, né? Ou de auto-lesão, ou até mesmo suicida. E aí, assim, a educação socioemocional, ela é muito importante nesse aspecto, da pessoa conseguir identificar as suas emoções de uma forma que possa ajudar no dia a dia. E aí, assim, nós aqui, né, na nossa infância, estou me colocando como muito nova, né? Mas, assim, na nossa infância, a gente, muitas vezes, é acostumado a ouvir de coisas do tipo, ah, não liga para isso, não. Engole o choro. Isso é besteira, engole o choro, né? E aí, hoje, a gente ouve falar muito sobre a disciplina positiva, né? É uma das vertentes, assim, que fala um pouco mais dessa questão socioemocional com as crianças, por exemplo. E aí, o que que ela traz, né? Eu não falo do todo, mas uma coisa que ela traz é você parar para analisar a sua emoção, né? Para poder, a partir daí, você começar a saber lidar com ela e saber qual é o próximo passo. Quantos de nós, assim, na nossa infância, a gente passou por esse tipo de reflexão, né? A gente foi ensinada a fazer esse tipo de reflexão. Então, assim, colocar, a gente colocar a amostra, né? O que são as emoções? O que são os sentimentos? O que que é emoção e sentimento, né? Como que eles podem contribuir? Como que a raiva, por exemplo, pode contribuir, né? Será que ela tem alguma coisa para contribuir no nosso dia a dia? Ou ela é toda ruim, né? Se a gente for parar para analisar, não. Ela pode potencializar alguma coisa eficiente para a gente, né? Pode ser eficiente para a gente. Então, assim, é um trabalho muito sensível, né? E não é importante que a pessoa que vai trabalhar nas escolas, por exemplo, ela esteja capacitada para isso e haja um planejamento, né? Principalmente de acordo com a comunidade que ela está. E aí é mais ou menos nesse sentido que funciona. A lei da equipe multiprofissional nas escolas, né? Que é dos psicólogos e assistentes sociais, eles trabalham muito com essa vertente de acordo com a comunidade. E isso é que é importante, porque não adianta a gente simplesmente pegar um tema e trabalhar, porque muitas vezes o tema nem é pertinente. Pegar um tema dos Estados Unidos, uma demanda dos Estados Unidos e trazer aqui para Aracatia, interior de Ceará, são realidades diferentes, né? Mas se vocês me permitem, e depois vocês concordam se eu estou certa ou não, tem um filme que eu gosto muito, acho que vocês já sabem qual é o filme que eu vou falar, que é Divertidamente. Já fica aí a dica para você que é pai, mãe, que é uma coisa super didática mesmo, tem vários catálogos aí de streamers, que fala justamente sobre raiva, sobre nojo, e vai ensinando de uma forma muito didática para as crianças. E eu já assisti adulta. E mesmo assim, é possível tirar muitas de lição do filme, então eu acho que ele é muito educativo e atemporal, assim, de certa forma. Sim, é verdade. Inclusive, né, eu como psicóloga, toda vez que assisto, eu percebo uma coisa diferente, né? É verdade. E todas as abordagens da psicologia, ou orientações como na psicanálise, todos conseguem ver, né, as questões específicas, né, naturalmente, dentro do filme. É uma aula de psicologia, divergida, eu adoro. E aí, né, muito importante também para a gente encerrar, é divulgar o número do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é 188. O CVV, ele já atua aqui no país há mais de quatro décadas, e é uma rede formada por voluntários e funciona 24 horas ao dia. Então, se eu estou em sofrimento, estou me sentindo muito sozinho e preciso falar com alguém, eu posso ligar para 188 e no outro lado da linha ter alguém que vai me ouvir, vai me acolher, vai me aconselhar. Então, a gente sabe que no momento de muita solidão, de muita crise, ligar para o CVV, ele surte muito efeito. Então, fica a dica. Porque às vezes você fica meio com receio de falar com alguém conhecido, ou de repente não tem um recurso financeiro para procurar um psicólogo, ou como é uma coisa também muito emergencial, né, não tem aquela coisa de você marcar uma consulta e aí você ir no outro dia, sabe, é um caráter presencial. Mas, assim, uma dúvida que eu tenho, a pessoa que está lá do outro lado são psicólogos ou são voluntários? São voluntários, né, que são treinados de uma forma bem rígida. Ah, já eu já... Eles recebem um treinamento específico. Eles recebem um treinamento específico, tem o anonimato garantido, tem o sigilo garantido. E, assim, é uma forma que a gente percebe que é um atendimento emergencial, né. E aí sempre é importante que a pessoa que está em sofrimento, ela também busca ajuda. ou se você, ou se uma pessoa que você conhece se encaixa nesse perfil, procure. Aqui na Unijaguaribe, né, no curso de psicologia, nós temos o SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, que ele oferece, né, atendimento psicológico gratuito, individual, familiar, casal, criança, adolescente, adulto, idoso, e também em grupos. O SPA, né, o acesso, ele é gratuito. A terapia, ela dura, ela acontece uma vez na semana e os estagiários, né, da psicologia são supervisionados por professores. Então, nós temos um serviço de qualidade, de referência aqui no nosso território e podemos, né, compartilhar o link de inscrição. A gente vai deixar o link aqui na bio. E aí, ele é para a comunidade, né? Isso. Para a comunidade. E o NAR, né, que é o Núcleo de Apeu Psicopedagógico e de Acessibilidade e Inclusão, faz esse trabalho, assim, no sentido de identificar algumas questões psicopedagógicas dos alunos e aí, a partir daí, quando a gente vê que há uma necessidade de psicoterapia, né, de um acompanhamento mais prolongado, a gente faz o encaminhamento até mesmo para o SPA, né, aí, com exceção dos alunos de psicologia, né, que não podem utilizar o serviço que é prestado pelos próprios alunos. Mas, em relação ao CVV, né, algumas pessoas que conhecem pessoas que têm ideação suicida não sabem como reagir, né? Aí, o que é que a gente orienta também, né? Essas pessoas que não sabem como reagir com alguém que tem a ideação suicida, elas podem também ligar para o CVV. No site do CVV também tem muitas informações, tem vídeos, né, e aí, são informações seguras, né, a pessoa pode entrar no site, tudo mais, é uma comunidade mesmo. E aí, é interessante a gente ressaltar isso no sentido de prevenção. E é importante também divulgar o serviço do NAB, porque, principalmente, agora a gente está finalizando o semestre, né, muitos alunos estão aí em processo de TCC, final de semestre, avaliação, então, gera gatilho em muitos alunos, né? Então, conhecer esse espaço, conhecer que tem essa mão, esse serviço aqui para estar auxiliando os alunos nesse período, é muito importante, é um serviço que a universidade também oferece, né, ter uma grande rede de apoio à comunidade, aos próprios alunos também. Então, fica aqui o espaço para divulgar o serviço do NAB, então, se você está aí desesperado, se sentiu algum gatilho de ansiedade, ou alguma coisa assim nesse processo pedagógico, né, procure a NAB, procure a Angélica, e ela vai dar os direcionamentos para vocês. E o podcast de hoje foi isso, gente, eu adorei estar aqui com vocês, para mim foi um programa, assim, muito massa, assim, de fazer, porque é um assunto que eu gosto muito particularmente, a Thais sabe, toda vez que eu vejo uma brecha na sala de psicologia, eu estou lá já, e ela me puxa, eu adoro. Então, é isso, obrigada pela participação de vocês, se quiserem falar algo a mais, deixar um recado, fiquem à vontade, mas desde já, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço, o serviço do NAB funciona de meio dia, de segunda a quinta, de meio dia até as 22 horas, a gente coloca os atendimentos individuais para alunos mais no período da noite, que é quando eles estão aqui, e nas sextas funciona de meio dia até as 16. E também, assim, um prazer participar de mais um Fala Psi, eu sempre me sinto muito confortável, falar que o curso de psicologia, em 2024.1, teremos turma ofertada, então, se você tem interesse, gosta da área, quer fazer psicologia, entre em contato com o nosso setor comercial, que todas as opções, né, que cabem no bolso, vão ser mostradas, e será um prazer estar aqui na coordenação, né, junto com vocês. E também, né, falar que o SPA, o Serviço de Psicologia Aplicada, ele funciona de forma gratuita, segunda a sexta-feira, de sete e meia da manhã até onze e meia, e de uma da tarde até as cinco. Então, se você tem interesse de se inscrever pra ser atendida por um psicólogo em formação, entra em contato com a gente pelo link de inscrição e vai dar certo, né, acredita, peça ajuda, não sofra sozinho. Eu sempre brinco que a gente tem aquele preconceito, né, não vou no psicólogo porque eu não sou doido. E aí, geralmente, eu falo doida quem sofre não procura ajuda. Então, se eu tenho noção daquilo que me faz sofrer, eu tenho poder também de achar uma solução. Então, tenha confiança, nos procure, alguém que confia, ligue pro 188. E a vida vale muito a pena, né, quando a gente conhece o nosso potencial e dá certo. Vale a pena viver, né? Gente, olha, obrigada também por vocês terem assistido até aqui. Ativem o sininho pra não perder nenhum programa. Se não ainda é inscrito no nosso canal, aperta aqui no botão de inscreva-se também. E é isso. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho